Estou aqui adiante da imagem de Nossa Senhora consagrando a Vitória Cardoso. Vitória, você me escreveu, meu anjo, e me disse assim, Dalsídez, eu me chamo Vitória Cardoso e eu sou de Salvador, na Bahia. Eu e minha filha acompanhamos diariamente a Rede Vida e oramos sempre para que possamos ser abençoadas. Eu gostaria que colocasse a minha família em suas orações, pois estamos precisando muito de uma bênção. Eu coloquei a família de vocês nesse momento, sendo consagrada ao coração de Nossa Senhora, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Mãe de todas as graças. A Maria Joelleuda, Dalsídez, assisto todos os dias o seu programa. Eu não perco. Sabe que eu assisto às 11h15 da manhã e depois às 4h15 da tarde. É verdade, são os dois momentos mesmo que a gente tem este programa aqui. Coloca meu nome em oração, Dalsídez. Estou desempregada há um ano. E eu estou perdendo as esperanças. Não vai perder as esperanças coisa nenhuma. Maria Joelleuda, é hoje que nós vamos pedir. Ó, minha vela está aqui, né? Acesa. Você está aí com a sua vela acesa? Tem muita gente no Brasil nesse momento pedindo pelas intenções, pelos pedidos daqueles que nos escrevem. Então, Maria Joelleuda, eu estou rezando por você, pelas suas intenções, pelos seus pedidos. A gente começou o programa de hoje falando sobre o Papa Francisco, né? E eu achei muito interessante porque alguém me perguntou esses dias, Dalsídez, o que é que significa, assim, o termo, né? Papa. Por que que a gente chama o Papa Francisco de Papa? Por que que a gente chamava o Papa Bento XVI de Papa? Os católicos chamam o sucessor de Pedro de Papa, ou seja, Papai. Isso começou há centenas de anos atrás. Por quê? Porque os israelitas já se referiam aos seus grandes líderes espirituais como pai. É muito comum a gente ouvir, assim, a expressão, pai, Abraão, Isaac, Jacó. Assim como nos primeiros séculos, o povo adotou o costume de chamar os bispos de Papa, de Papai. Mas a partir do ano mais ou menos 700, o termo passou a ser de exclusividade do Bispo de Roma. Por isso que a gente chama o nosso pastor primeiro, né? Aquele que assumiu a missão de ocupar a cadeira de Pedro, o lugar de Pedro. E o que foi que Jesus disse a Pedro? Pedro, cuida das minhas ovelhas. Pedro, cuida das minhas ovelhas. Minha gente, tudo que talvez a gente esteja precisando, seja sentir a ternura, o carinho, a bondade de Deus. E muitas vezes a bondade de Deus vem pela figura do Papa Francisco. Quando diz assim, amar a Deus não é tão difícil quanto deixar ser amado por Ele. E nesse momento o meu coração se deixe amar por Deus. Que o seu coração se deixe amar por Ele. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu quero ser conduzida pelo Espírito Santo Eu quero ser inflamada pelo fogo do céu Eu quero ser inflamada pelo fogo do céu Porque sou fraca Não sei o que convém Mas o Espírito que intercede Sabe dos desejos de Deus pra mim Conduza-me Conduza-me Vem transformar o meu Eu já coloquei os nomes de todos aqueles que sofrem com Alzheimer e nos escreveram Aqui na nossa caixinha de oração Mas agora eu quero rezar pela alma dos nossos falecidos Daqueles nossos entes queridos, que a gente sente uma saudade E talvez eu esteja falando isso agora e você diga exatamente isso É isso que eu sinto Uma saudade ficou um vazio E esse vazio A gente não consegue preencher com nada Porque é que Deus levou Quem sabe você esteja nessa fase de fazer mil perguntas Mais do que ter respostas a essas perguntas Que talvez nem eu tenha, nem você, nem ninguém nesse mundo Que seja um momento agora de dizer Maria, mais do que compreender tudo Derrama o bálsamo no meu coração Pra aliviar a dor que eu sinto A saudade que eu sinto Resolve aquilo que somos incapazes de resolver Cuida de tudo aquilo que não está ao nosso alcance, mãe Vai acalmando Serenando Amansando os corações Vai acabando com o ódio Com os rancores Com as mágoas Fala o nome de quem você Assim, sente uma saudade tão grande Porque esse alguém Já está lá, juntinho de Deus Mas você diz Eu quero rezar pela alma dela Em comunhão Em comunhão dos santos Diz o nome dela Dele Diz o nome daquelas pessoas Que você conviveu Durante décadas Anos Ou então que você teve a oportunidade de conhecer Ou quem sabe um filho Que chegou como uma benção Mas partiu tão cedo Tu és mãe Vai abrindo o coração de cada um dos filhos Das filhas Vai conduzindo, mãe Vai levando Vai ajudando Ninguém vai ficar decepcionado, mãe Porque O teu filho Jesus Que tudo pode A seu pedido Vem Naquela família que agora A saudade Tá doendo tanto Passa na frente, mãe Cuida da minha vida Da minha família Daqueles que eu amo Daqueles que já não estão mais aqui Daqueles que partiram Acalma Esta saudade Que eu sinto Que me faz sofrer Enxuga cada lágrima Do meu coração E dos meus olhos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém O amor Sobre o ódio Que seja assim Iluminai a cabeça Dos homens Te pedimos agora E que o bem aconteça Nossa Senhora Vamos então, Rose Entregar de presente Esse terço lindo Pra alguém que entrou em contato Com a gente Pra alguém que foi generoso Dizendo assim Eu quero ajudar Essa campanha da Rede Vida A gente quer chegar Ao 100% Quem que foi? É a Carmen Ana Perini Domeneiro Ó, Carmen Muito obrigado Pelo seu carinho Muito obrigado Pela sua generosidade E vamos fazer o seguinte O terço segue então Pra casa da Carmen Mas se você ligou Pra Rede Vida E não foi escolhido Agora Tem uma segunda chance Eu vou trazer Mais dois presentes Pra essa madrugada E nessa madrugada Com esses dois presentes Eu tenho certeza Que dois benfeitores Vão ficar felizes Nesta madrugada A partir da meia noite Obrigado, Rose Obrigado Fica na paz Eu te amo muito E é por isso Que eu faço esse programa Pra ser companhia pra você Pra te ajudar Todos os dias Pode contar comigo Hoje e sempre Tchau Pelo mar Como prece de criança Quero então Começar Outros vão Tchau